E aí, DG? E aí, batidão? Galantia doi, bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresária e tinha um alux E nas minhas medidas ela acreditou Mas a verdade é que eu não passe um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E pra deixar mais arretado Vem cantar comigo, Bruninho Deixa comigo, fala Guilherme Galantia doi, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho